Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso de Arthur Nogueira para o cargo de técnico de enfermagem. Vou passar aqui pra você informações, melhores dicas de estudos que vão ser importantes pra você aplicar aí durante sua preparação. Isso é, se você quer chegar, então só dá aprovação. Então, ó, chega a mais. Bom, sem dúvida, o momento que estamos passando não é um momento nada legal, nada bacana, mas é aquilo. São justamente nesses casos que surgem as grandes oportunidades. Concursos pra área da saúde tem um tempo todo. Agora, então, só depende de você. Pra técnico de enfermagem, vão ser seis vagas, sendo aí uma reservada pra pessoas com deficiência. Então, se você ainda não fez a inscrição pra esse concurso, até a gravação desse vídeo tava valendo, tá previsto aí até nove de abril. Então, vá lá, efetiva a sua inscrição e garanta sua participação. É um número de vaga? É considerável, tá bom? Aí pro município de Arthur Nogueira, no estado de São Paulo, então, faça, tá legal? Faça, porque é um edital que tá bem pequenininho, dá tempo de estudar, dá pra você zerar o edital e conseguir a tão só de aprovação que eu vou te passar aqui, as melhores formas pra você estudar. O salário inicial vai ser de R$1.870,91. É um salário bom pra você começar a montar pouca coisa, Rodrigo. Então, sabe o que você faz? Faz, passou nesse concurso, pegou experiência, já pense nos próximos concursos. É assim que as coisas funcionam. R$1.870 dá pra você aí, né, ajustar, dá pra fazer algumas coisinhas. Eu sei, né, que você pode se sentir satisfeito e talvez você não encontre motivação nesse momento, mas agarre essa oportunidade. Não deixe ela escapar, tá bom? Não deixe ela escapar, vá lá e faça, porque, ó, você só vai trabalhar 30 horas semanais, 30 horas semanais. Os requisitos vai ser ensino médio completo, ensino técnico em enfermagem, esses são os requisitos, tá bom? E registro no Corém, que é o Conselho Regional de Enfermagem, ensino médio completo, ensino técnico em enfermagem e registro no Corém. Então, a taxa de inscrição é no valor de R$40,00, tá bom? Então, ó, a conta-prova objetiva. Você só vai fazer uma prova objetiva aí composta de 30 questões, sendo 10 de matemática, 10 de português e 10 de conhecimentos específicos. Então, ó, de matemática, eu sempre falo aqui a interpretação de texto, significação das palavras, sinônimo, antônimos, parônimos, homônimos, sentido próprio, figurado das palavras, ortografia oficial, pontuação, acentuação. Então, o que você faz? Pega cada tema desse, joga no Google e vai pesquisando. Por exemplo, interpretação de texto, com certeza vai estar na sua prova, tá bom? Aí você copiou, né, jogou lá, colou lá no Google, ou você dá um espaço, interpretação de texto em espaço, PDF, isso é, caso você goste de fazer leitura, pega seu caderno ou fichário, como esse aqui, ó, eu gosto de usar fichário, dá mais dinâmica aos estudos. Comece a escrever, até a prova, você consegue aprender bastante coisa e baixe questões, que vai ser a banca Indecap, que vai ser a organizadora. Lá no site do PCI Concurso tem provas, você pode estar baixando provas dessa banca organizadora pra você ver como que ela se comunica, tá bom? Mas pode baixar provas, dá o Nesp, dá a IBFCI, tuto ACP, pra você ir treinando. O importante é você fazer muitos exercícios pra fixar o conteúdo. Mesma coisa matemática, matemática é resolução de situações de problema, números inteiros, operações, propriedades, aqui eu já te recomendo utilizar o YouTube. Você pode estar pesquisando cada tema desse aqui pelo YouTube e você consegue aulas de qualidade. Aulas de qualidade e atualizadas, tá bom? E aqui, ó, conhecimento específico que você tá em casa, ó, código de ética profissional, política de saúde, diretrizes, princípios e base de implementação do SUS. SUS cai em todas as provas. Eu que sou da TI, eu tive que estudar SUS, quando eu fiz um concurso também, que era pra área da saúde, mas era pra mim, era de tecnologia da informação. Tive que estudar SUS também. Então, tudo que você aprender aqui no conhecimentos específicos, você vai aplicar pra outras provas pra técnico de enfermagem, que é o que mais tem prova pra área de saúde, saúde pública. Então, agarre essa oportunidade. Vale muito a pena você fazer esse concurso, tá bom? E o melhor material pra você estudar pra técnico de informática do município de Arto Nogueira, do estado de São Paulo, pra esse concurso, deixe também o link aí na descrição desse vídeo, nos comentários também, que você também leva um super bônus. gratuito, adquirindo aqui através da minha indicação, tá bom? Então é isso, meu contato fica aí na descrição desse vídeo, caso você queira falar comigo pra tirar alguma dúvida. Eu espero ter te ajudado. Bons estudos. Até o próximo vídeo. Tchau!